Se eu jogar o negócio para lá Aí abre 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 Pul, tis grila meu parceiro Mas tem todo mundo aqui ainda Ah, já fiz a nova, vai para lá você Vai lá, vai lá, vai lá Sai, sai Meu Deus, mas que fedor Ótimo, agora vai para o topo Topo? Que topo mano? Topo do Dragon Ball Super? Acho que não Não pode ser, ele me desabas a mamor de demônio do gás oculto Exatamente Calma aí Aí aqui Ah, nem acredito que eu consegui passar Nossa, esse bagulho é difícil Na verdade é difícil, eu que sou ruim pra cacete Mas enfim Vamos comentar essa parte É sério que tinha um buraco ali? É sério mesmo É, vamos ficar atentos no chão então Porque tudo quer me matar Vamos lá Aí aqui Pulo aqui Aí daqui Vim pra cá Não, não é aqui É... aqui? É aqui Aí é aqui que eu caí Opa, tem uma caixa aqui Lâmina Perfeita para um ninja Pula aí meu querido É um negócio aí Estou tendo dificuldades aqui para entender o que o jogo quer que eu faça Eu pulo aqui e nada acontece Ah tá, agora foi Vixe Maria velho, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Onde meu filho? Tem um lugar para ir ver Espera, não só não se mata por favor Ah 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 Subir essas torres ao inferno Mano, estou tentando... É porque é difícil chegar onde você tem que ir Porque ó Se eu subir aqui Tem um negócio ali que dá para pegar uma escada ali aparentemente Só que para subir ali então eu tenho que vir aqui ó Aí sobe aqui Aí não, vamos andar para o ladinho aqui primeiro Aí pulo aqui 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 Aí teoricamente... Ah tá, não tá, vamos subir aqui Tá, aí daqui A gente sobe aqui Uma escadinha Tá, ok, ok Até aí tudo bem Pula para cá Caraca, achei que ia cair tudo velho Uuuuuh Aí sobe aqui Pula para cá Pula aqui Aqui Caceta, o que você está julgando para nada meu querido? Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Aqui E agora E agora? E agora? E agora eu não sei o que eu faço Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Eu acho que tem que vir aqui Não 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 escorrega ai não filho da p... O cara passou o sabão no pé... Estava deslizando ali Opa, tudo bom galera? Fita de vidação Espero que tenha um negócio muito bom aqui Lâmina de novo Café Vamos equipar essa lâmina aí Se bem que a lâmina não dá pra equipar Criar partes Só essa cruzada aqui com muita durabilidade Eu nem lembro como é que equipa mais o negócio Incrementar Aí coloca Caixa vazio Cruzado Aí confirmar, incremento Assim Tudo certo Esse negócio aqui é muito útil Vou jogar lá embaixo Será que explode? Não O que eu tenho que fazer aqui mesmo? Procure uma caixa de transmissão da antena Essa aqui? Não, essa aqui é uma bandeira Que caixa de transmissão, meu querido? Sério que o negócio tá aqui embaixo? Ai meu Deus O que eu ia fazer aqui em cima? Como é que eu desço de maneira segura? Para de cair, inferno Como é que tem um zumbi aqui, velho? É zumbi parkureiro, velho É zumbi parkureiro, né? Bom, é isso aqui, né? Caraca, velho Opa Droga! Karim! Alguém já desmontou isso aqui para pegar material Que caralho! Eu vou ter que subir mais uma dessa? Como eu vou descer agora? Tem alguma coisa de lixo para pular? Tem uma aqui né? Será que vai? Mas eu pulei no negócio! Eu pulei no lixo! Mal sabe o que tem que descer. Não dá para pular no lixo? Não foi isso que o jogo me ensinou? Pulei no lixo! Assassin's Creed? O jogo me deu a segunda chance de pular no lixo, vamos ver. Cadê o lixo? É aqui né? YOLO! Ae garotinha, nada aconteceu, tudo normal. Primeira tentativa aqui né? Essas mortes... Todo mundo que estava aqui, estava aqui ainda. Não fez sentido nenhum que eu falei agora, mas ok. Tinha tirolesa? Ah velho, eu estava brincando comigo. Nem queria tirolesa, nem queria emoção de me jogar no lixo. Ih rapaz, eita caraca! O que aconteceu? Eita parela mano, tem um super choque aqui velho. Como é que vocês são imunes ao choque? Caraca, o zumbi lá jogando bola mano. Ah, eu quero jogar também, calma aí. E aí galera? Eu sou do time sem camisa hein? Não, sai fora, não sai fora. Eu vim jogar bola, eita peraola. Eu não quero mais jogar, eu não quero, eu não quero. Cara, o que eu fiz ali? O que eu faço se o outro transmissor também estiver danificado? O que eu fiz ali velho? Não sei, eu vou fugir. O que vai acontecer se você desapontar Ryze? A resposta provavelmente é, uma morte horrível. O que é isso aqui? Armadilha? Ah, deixa eu levar a armadilha de luz. É para a noite lá. Aquele cara do vídeo é um verdadeiro anão. Zen cego, normal. Precisa de 47 medkits para terminar... Eita peraola, eu entrei na telha velho. Ou a telha quebrou? Se você quebrou, parabéns. Quebrar as elite é assim mesmo. Foda né velho, você só queria ir lá jogar uma bolinha com os caras, e eles me chutam para fora velho. O jogo é muito apurado com a vida real, quando você chega em uma quadra que você não mora ali, aí tem aquele preconceito com a galera que vem de fora. Aí você não deixa eu jogar mesmo, é assim mesmo. Não dá para pular aqui que tem arame. Que conveniente, não? Caraca, mas tem arame no lugar inteiro velho. Caraca, mas tem arame no lugar inteiro velho. Para de correr, você está morrendo aí. Eu vou apertar uma coisa aqui. Acachita... Acorda. Minja Ih, rapaz Ah não? Toma, toma Ih, não posso mesmo não, falou aí Eu só me ferro, meu parceiro A parte boa é que ele não sabe fazer parkour, aparentemente Onde está ele? Onde será que ele está? Onde será que eu estou? Será que eu estou? Onde será que eu estou? Pô, mas tem mais gente aqui, velho Eu queria que tudo o respeito, mas não tem muito o que eu fazer para te ajudar aí, cara Dizem que tu está muito fraco para enfrentar ele, meu personagem é um lixo para variar Boa tarde, família É pegadinha, é pegadinha, pô Karin, estou na segunda antena e a cerca é eletrificada Eu acho que tem alguém lá dentro Deve ser o Alexei, e talvez o filho dele, Kristoff Eu os acho cansativos Não deixe eles te atrapalharem, você tem que entrar e ligar o transmissor Tá bem que tinha uma van estrategicamente posicionada aqui Cara, eu tenho pontos de habilidade não utilizados Do que? Força Quanto mais atlético seu corpo fica, mais dano você é capaz de absorver Lance armas brancas dos inimigos Bane até 3 inimigos com armas de AMBs Não, pegue isso aqui para aguentar mais dano Boa tarde, família Não tem ninguém aqui Então, vamos subindo, né, velho Não quero usar o magic kit, porque vai que eu preciso Ih, a escada é aqui Espera, a escada está fechada Como é que eu abro a escada? Não sei Tem que escalar então Obviamente, o jogo todo tem que escalar Não sei porque eu estaria surpreso Na verdade, não é nem aqui que eu tenho que escalar, né Espera Ai, caraca Entregas roubadas O que? O personagem fumante Não era brasilite a telha Como não, mano? Aquela telha não é brasilite? Mano, como? Como subir? Como subir? Meus anos de Assassin's Creed nesse jogo parece que não serviu de nada Porque... Nem tudo dá para ficar escalando O único começo da toy que dá para escalar é aqui Fora isso, não tem nada É realmente incrível Pelo lado de fora aqui? Mas eu já entrei aqui pelo lado de fora Aqui? Talvez, sei lá Talvez, sei lá Isso ali acho que é uma tirolesa, né Que vocês falaram Não tem como subir isso aqui, mano? Mano para de me zoar, eu estou tentando jogar, eu quero me divertir odeio ficar preso nas coisas... Ah garotinho... Não quero nada Porque o jogo me pediu Tem zumbi lá em cima, certeza, né velho Deixa eu te ajudar, cara Essa lógica não faz muito sentido, meu querido Valeu Andei para os limões, Zen, aumenta o grau de óculos Não adianta, a cegueira permanece Agora tem uma escada ali Beleza Tentei fazer um atalho muito louco para chegar na escada Mas está tudo fechado essas escadas, velho Que ódio, abre a escada aí, estoura o cadeado, vocês tem chave para quê? Facilita o trabalho do jogador aí para não ficar meia hora caçando o que fazer Aí Lateralzinho aqui Pá Aí, a escada está fechada? Não, essa aqui dá para usar Finalmente, né velho Aí essa aqui está fechada Vixi, vixi Cala aí, mano Alec Espero que essa escalada tenha valido a pena Também espero, meu querido, porque olha Agora onde velho? O que é aqui? Aparentemente Tem hora que dá para subir isso aqui, tem hora que não dá É meio de lua E aí? Por que adiantou eu ter feito isso? Aí eu pego a tirolesa sem querer e vou parar lá embaixo Desce aqui Aí desce aqui Aí sobe aqui Aí Aí Caraca Mano, esse jogo aqui de... É sacanagem, mano Eu vou cair aqui com certeza Eu vou cair aqui com certeza, velho Eu cheguei, carai E mais uma vez acho que eu subi demais, né? Caraca 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 Eu me odeio muito, cara Mais uma vez eu subi demais Não, não, não desce Não, não desce tanto assim, não Ai, caramba O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Cadê o botão de descer de maneira segura? Eu não consigo Não consigo Aí, pera Mano Onde que é esse negócio aqui da antena, velho? Se eu pudesse aqui eu vou morrer Esse grilo é meu parceiro, velho Será que eu vou morrer se eu pudesse aqui? Tá tenso, velho Ai, carai Ai, de novo, né, velho Toda hora eu acho que é no topo E esse aqui ainda está inteiro Vamos ver se valeu o esforço Ô, Karim, o segundo transmissor está funcionando E aí, funcionou? Ô, Karim, está me ouvindo? Alto e claro Bom trabalho Você sabe voltar, né? Pois é Agora eu sei YOLOOOOOO Agora foi fácil, hein Até parece Eu quero meia hora para subir a torre Parece que eu tenho um desafiante na ponte Shazam, carai Rahim? As antenas Brack me contou A comunicação está perfeita agora Bom trabalho, cara Isso ajuda todo mundo Especialmente o Dr. Zero e o Dr. Campbell Agora eles conseguem se falar sem estática pela primeira vez Bom, desde sempre Divirja na torre Que? O que? Estamos numa situação terrível Por favor, não me ignore Escute o que eu tenho para dizer Eu sou Babar Kisiel E sou vítima de uma terrível maldição Tenho licantropia Licantropia Sou lobisomem Você já viu os mortos ao seu redor? É tão improvável Que outros monstros Estejam por aqui também O vampiro A múmia O lobisomem Talia a bruxa Disse que posso ser curado Se tomar uma poção de alho Acônito E uma pitada de canela Me ajude a coletar essas coisas E chegar até outra zona segura Vou te pagar muito bem por isso Hã? Hã? Tem lobisomem no jogo Você está brincando com esse cara Colocou lobisomem no jogo Não é vai Não tem sobreviventes aqui Acho que ele é um zumbi As pessoas Também me dizem para ir embora Porque dizem Que eu sou maluco Amanhã é ló cheia Não temos muito tempo Onde foi me meter agora? Ah velho Na moral mano Estou chutando para que os bichos Se não pegam nada Acho que jogar no edifício Não foi uma boa ideia Na moral mano Estou preso aqui do que? A missão vai fracassar meu querido Sinto muito Não sei porque você quer brigar com todos os zumbis Não consigo matar ninguém Especialamente para você Ah, mas tem zumbi ainda, né velho? Ah, vai se ferrar. Vou abandonar esse cara. Não é impossível colocar ele tão idiota assim. Tem cerca de uma hora para voltar e encontrar um abrigo. Não é melhor te meter. Ah, vai se ferrar esse cara velho. Mano, esse cara velho. Qual o sentido? Eu e vou lutar contra todos os zumbis. É isso aí mesmo, né velho? Tem que ignorar esses malucos. É sério que agora... Nossa... Mas dá para eu pular naquela pedra de volta ali? O cara quer lutar contra todos os zumbis do universo, né velho? Vira lobisomem antes de eu querer lutar com zumbi. Estou dando fora daqui, tá ligado no meu irmão. Nunca vi aquele cara. Só vou começar a ajudar as pessoas quando tiver uma arma que mata. As minhas eu bato, bato e nada acontece. Iiiiiiii... Iiiiiiii... Está exaltado. Morreu. Atira prata nele, mas no lobisomem, né? Porque o zumbi não vai fazer nada a prata. Ia preciso matar o zumbi, não o lobisomem. É legal saber que o jogo anoitece sozinho, não é dependente de missão. Legal, tem um medkit. Mas essas armas ineficaz é foda, né velho? O bug não dura 2 segundos, mano. Você dá 3 tapas, sua arma está ineficaz. Como se você estivesse batendo em concreto, velho. Você está batendo numa carne apodrecida que não quebra, velho. Não, não. Ixi, dá para arrombar até as portas, velho. Será que tem alguma coisa de útil aqui? Putz, grila, velho. Olha isso, não morre, mano. Olha isso, não morre, mano. Vai se chama. Caraca, mano. O que adiantou arrombar isso aqui? Ah, tá. Beleza, arrumbei o negócio por 8 dólares. Projeto... Projeto... Hã? Componente químico... Achei uma papete do Senin aqui. Pô, Zague, não jogou o Scare. Hã? Scare? E aí, Dorgado? E aí, Vigário? É, gente. Acho que vai dar ruim. Tem uma região segura aqui, né, velho? Se eu conseguir subir. Ou vocês querem com emoção? Vocês querem sem emoção ou com emoção? Fala aí. Se vocês quiserem com emoção, eu vou de noite até o lugar. Vocês decidem. Com emoção? Beleza. Então vamos com emoção. Eita, cara. Já começou a quebrar a perna. Que emoção, né? Muita cautela. Você nunca saberá onde encontrará um inimigo. Lógico que eu tenho um segundo. Não é como se tivesse um... Quem quer saber? Meu nome é Troy. Eu lidero um pequeno grupo de sobreviventes no setor zero. Nós nos chamamos Brazos. A noite é escura e cheia de spoilers. Ih, rapaz. Mas não deu tempo de acontecer nada, hein? Até você restaurar a comunicação, a gente não sabia se alguém mais ainda estava vivo nessa cidade. Eu só queria dizer o quanto somos gratos. Você nos deu um pouco de esperança. Mas eu vou sair de noite. Não vou deixar amanhecer, não. Boa tarde. Fico feliz em ajudar. Boa tarde. Se tem algo em que nós podemos ajudar. Trabalho feito. Agora é a hora de voltar pro Rise e consequentidades. Muito obrigado pelos três limões. Hey, Rise. Você não apenas fez o trabalho que Karim pediu, mas ainda voltou o inteiro. Mais ou menos, né? Agora eu posso pegar a antesina? Achou mesmo que seria tão fácil me agradar? Tem muita coisa pra provar. Zero fodas pra mulher falando. Ah, depois a gente se preocupa com isso. Se for importante, aparece Quest. Nem um segundo antes. Mas, como eu já disse, eu não sou um insensato. Faça tudo o que eu pedir e eu não vou dar só uma, mas duas caixas de artesina. Tudo bem, beleza. O que você quer que eu faça? Isso vai ser diferente da aventura nas antenas. Você vai precisar de um pouco mais de persuasão. A imposição da própria vontade. A criação das próprias regras. É isso que faz um homem. Valeu, Andre. Você vive pelas suas regras, Kramer. Ou você é apenas o fantoche de alguém? Acho que sei a resposta. Me dá essa arma aí na moral, mano. Me dá uma M16 aí, velho. Quente mesmo. Me dá uma M16 que eu resolvo toda a treta. Me dá um pouco de zumbi, velho. Esse cara me dá um pedaço de cano, velho, pra fazer as coisas. Quantos dessa vez? Ah, meu amigo. Bryce gosta de você. Posso ver? Como? Porque você ainda está entre os vivos. A tarefa em questão é muito simples. Você só tem que pegar algumas coisas dos assentamentos da região. Que assentamentos? O primeiro é a garagem de Jafar. Fica em direção ao leste. Mas lembre-se. Nem todo mundo com quem você vai falar hoje será, digamos, cooperativo. Tenho certeza de que você pode ser bem convincente, não é? É, tem um pedaço de cano, né? Não sei se isso vai ser convincente. Talvez eu seria mais convincente com uma M16 na mão, mas é ok. Começou a zicar do Milos no chat. Não me surpreende o Ryze voltar atrás. Mas a GR era não vai me deixar sair dessa tão fácil. Além disso, se tem qualquer chance... Esse cara é chato pra caralho, né? Por que você está falando no diário, velho? Eu sei o que está acontecendo. Estou jogando, imbecil. Chato pra caralho, mano. Hoje eu comi frango com arroz. Caramba, velho. Vamos lá galera, que é uma emoção, hein? Vamos dar uma analisada aqui no ambiente... E... YOLO! Puts, guerrilla, eu odeio ficar quebrando minha perna toda hora! Eu vou bater o cano na nuca dele pra pegar o M16 Pera, o negócio é em cima? Ah, é pra contatar o GRE, né velho? Será que eles atendem de chamada noturna, velho? Se tiver todo mundo dormindo, vai vir tudo isso aqui pra nada? BUM! Chama no zap! Crane falando Seu relatório Outra tarefa pro Ryze, mas agora a coisa vai ficar feia Ele está me obrigando a coletar dinheiro dos sobreviventes da área Faça o que ele diz e fique por perto, lembre-se do que está em jogo Certo, câmbio e desligo Caraca, mano, mas... Essa mulher é sensacional, né velho? Você fala assim, e aí, tô bem Ok, e aí, olha lá o bicho Opa, e aí, consagrado Com emoção Com emoção Do jeito que vocês pediram O meu Deus O meu Deus Caraca, eu estou com um de vida Nossa, velho Deixa eu voltar a enxergar, na moral Deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Ele vai me ver, ele vai me ver Não vai nada Não vai nada, rapaz Mano, o cara é muito profissional, velho Nossa, velho Caraca, o cara é muito Zabuzamomote, velho Ih, tem arame Aí o cara pegou minha maior fraqueza, né velho Um arame farpado Parece que você me complicou, meu consagrado Parece que você me complicou, meu consagrado Parece que você me complicou, meu consagrado Como que eu vou entrar aí agora? Calma, banga Ai, caralho Me deixa subir, me deixa subir Não, cara Cara, esse cara me ferrou, mano Ó, na moral, mano, abraçaram a enfarpada aí, velho Tô caindo Beleza, não Vai cair, cai até lá embaixo, pode ser Zen, equipa a luz ultravioleta Zen, quando vai ter Norsk Ué, a DLC já lançou Aqui eu não sei Falei que eu não ia levar as campanhas da live até o final, gente Ah, garotinha Karim, estou na garagem Até que enfim Termine o trabalho e seja rápido Esta é apenas a primeira parada E aí, meu bom Ah, vai estar tudo fechado, né, velho Convença, Jafar Vou ter que chamar o Aladdin para conhecer Ah, beleza Ah, beleza, né, velho O cara só quer me atender se estiver de dia, é isso? Alguém confirma se as missões só podem ser feitas de dia? Porque se for isso eu vou ficar bem triste Porque se for isso eu vou ficar bem triste Ou é que por trás tem que ir? Ah, é aqui O que você tem aí, meu querido? Martelo Ah, 2600, meu parceiro Aonde que se cobra 2600 Pela merda de um martelo De todas as lojas em Haram A minha é de longe a melhor É, e é mais caro aparentemente Boa tarde Vem nessa barra lixa aqui Que eu não uso mesmo Cacetete Por que eu não posso ter um cacetete? Batendo os manifestantes Bastante beisebol, composto, martelo Ah, acho que não vale a pena, né, velho De todas as lojas em Haram A minha é de longe a melhor Boa tarde Jafar Quem quer saber? Meu nome não faz diferença O que importa é que Ryze me mandou aqui E você deve dinheiro a ele Nunca vi você antes Pelo que sei você é só mais um idiota Deu fora Vamos lá O que acha de eu quebrar suas duas pernas E te arrastar pelas ruas até o Ryze, hein? Você tem um cano, mano Daí ele vai te explicar porque devia ter cooperado Ok, ok, Cells Você realmente é um dos capangas do Ryze Vocês são os únicos que agiriam desse jeito Aqui, aqui está seu dinheiro Pegue! Se tiver um buraco aqui Sem problemas O Iktgarra E o Torgard Cromson De Krakadraki Só não me machuque, ok? Sai fora, mano, deixa eu passar Temos um problema aqui Acho que temos um problema Acho que temos um problema Acho que eu quebrei o jogo O cara até desistiu da vida dele já Acho que eu quebrei o jogo, hein? Deixa eu sair de perto dele E aí? Convence Jafar Não convence ainda? Meu filho Metade é brincadeira comigo, né? Reduz o dano de queda pela metade Por favor Nossa, velho Por favor Porque, caraca Daqui a pouco eu não tenho perna Para fazer os heróis do jogo Torne-se um melhor artesão Crie mais itens com os mesmos materiais Apenas usar sua mochila De maneira mais eficiente Ganha quatro espaços novos Para carregar armas Crane pode ser meio duro às vezes É, realmente Ah, o cara desistiu, mano Não quer falar comigo Karim, sou eu Acabei de ameaçar Quebrar as pernas de um velho E funcionou, não foi? Agora você tem que coletar O tributo da vila de pescadores Vá para o leste Na entrada do túnel Caraca, me dá essa arma aqui, velho Na moral, mano Mano, olha a arma que tem aqui, velho Um puta machete aqui Um martelo Me dá, velho Aqui, ó Apocalipse zumbi Tá escolhendo arma, filha da puta Ô, caceta Pega essa merda dessa... Ah, me dá esse machete Caraca, na moral, mano Apenas apocalipse zumbi O cara quer escolher a arma Que ele quer usar Um cano de água, né? Muito mais efetivo Muito mais efetivo Vixe, rapaz O que tá acontecendo ali? Ahn... Esse... Esse é meio longe, velho Com emoção Com emoção Como vai, parceiro? Eu tô... Correndo Estou fazendo alguns trabalhos para o Ryze. Ele tem muito poder. Assusta um bocado de gente. Pode apostar que sim. Escuta, parceiro, o tempo está curto. A gente está quase sem antizina. E por mais que eu odeie admitir, eu estou ficando preocupado. Estou fazendo o melhor que posso aqui, Brecken. Eu sei, eu sei. Eu só quero que você entenda o que está em jogo. Eu também estou infectado, lembra? Acredite, estou motivado. Certo, certo. Espero que consiga voltar para a Doe logo. Nossa, achei que era Doe ali. Calma, agora a gente vai para cá. Vai para cá. Sai da visão dele. Ah, depois que você aprende mais ou menos como fugir desses bichos, é tranquilo. É só vocês não deixarem enxergar vocês. Se não tivesse esse auxílio de visão aí, aí sim ia ser bem mais difícil você sobreviver à noite. O que você tem aí para me vender, meu caro? Ah, pera aí que eu acho que tem... Ah, tá. Que susto. Achei que estava alguém invadindo tudo aqui. Machela, 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 machelão. Meu sonho é ter um cano de água para combater meus inimigos. Prioridades apocalipse zumbi, né, velho? Eu tenho um cano de água, velho. Pô, esse aqui... Aí, ó. Aonde que é um apocalipse zumbi você precisa de um level para comprar arma, velho? Ô, mano, na moral, velho. Transformar um jogo de apocalipse zumbi no RPG me desanimou, velho. Sério mesmo. Pegar prêmio. Eu tenho um prêmio para pegar? Projeto de munição subsônica. Subsônica aqui? Não faz ideia que é isso que eu peguei, meu querido. Mas, salva a mão, velho. O mensageiro não está dentro do túnel, não, né? É sério que ele está dentro do túnel? Abre essa merda aí, meu parceiro. Fecha aí, mano. Tipo, missão secundária. Bom, se o cara está para cá, aqui deve ter item, né? Lei dos jogos. Peça de metal. Bateria aí, já posso carregar no celular. Pegar uma bolsa. Top. Outra caixa aqui para arrombar. Podia ter um M16 em uma caixa, né, velho? Está gostando do jogo, zumbi? Ah, então. Fora esse negócio de não poder pegar umas armas boas, rápido. Estou, velho. É um bom jogo de apocalipse zumbi. Mas, tipo, Dead Island é mais legal no começo, na minha opinião. Do que esse jogo. E, tipo, o conceito é o mesmo de batalha. Você lutar com armas... Armas brancas com zumbi, né? Então, nesse quesito, eu achei mais legal Dead Island. Oh, shit, dudes. Let's freaking get out of here. Karim, acabei de ver algo que eu nunca tinha visto antes. Esse infectado gigante, inchado, simplesmente explodiu. Sim, a gente chama esses de incendiários. Alguns de nós usam eles para matar outros infectados. Atirem neles que eles destroem tudo num raio de três metros. Está de brincadeira, né? Só mantém a distância e vai ficar tudo bem. Mas e o mensageiro? Ele estava lá? Não, eu não vi ninguém. Apenas esses malditos zumbis. Ok. Você tem que ir diretamente para a vila. Procure por um cara chamado Carson. Estou usando o discário e tem que valer a pena. Ih, rapaz. Não é com o pé que abre. Oh! Oh! Ah, moleque. Agora sim, velho. Não, calma aí, velho. Peraí, cadê o resto das minhas armas? Ah, substitui aqui essa chave. Chave francesa, substitui essa aqui. O cano de água, que é a arma mais importante do jogo. Esse substitui aqui, ó. Agora sim, eu estou uma pesaça, mano. Na verdade, o cano está quebrado, né? Na verdade, tudo está quebrado. Qual que é mais forte? Cano, 30 e... Não, faca feijada. Eu não consigo ver o dano, se ela está machucada. Machucada. Está quebrada a arma. Está machucada, né? Por que a arma está machucada? Daqui a pouco terá as armas de fogo. É, se eu continuar achando coisas boas assim... É, tá. Vou ter uma saída pra cá, né? Opa, casa errada, desculpa. Falou, hein? Ah, eu não vou ali, mas nem fodei ainda, meu querido. Dá licença. Calma, tem que ir pra cá. Cadê a minha lanterna, mano? Caraca, a lanterna está... Na verdade, é porque bateu um leve... Não, não, está escuro pra cá. Mas o que aconteceu com a minha lanterna? Perda a bateria, velho? Oxi. Hã? Hã? Mano, o que a minha lanterna está pagando, velho? Não estou apertando T. Sobreviveu a noite. Não percebido, ó. Olha lá o bicho queimando. Queima, Satanás. Queima. Que o fogo da senhora te purifique. O cara é profissional demais, velho. Opa, pegadinha, viu? Oh, desculpa aí. Isso, vai embora, vai embora. Mano, na moral, por que que minha lanterna está horrível? Porque está chovendo, não sei. Mas está iluminando nada, velho. Quase nada. E aí, quando esses bichos ficam laranjas pegando fogo, é porque já era noite mesmo? Vixi. Está só um ali. Será que está safe de eu ir ali? Ah, ele entrou na montanha, né? Beleza. Como é que eu chego ali, velho? É uma área que eu não explorei ainda. Tem que subir aqui, eu acho. Não, tem que ir por cima, velho. Sim, também eles ficam mais fracos. Ah. O quão mais fraco? Na moral, mano, o que que está acontecendo com a minha lanterna, cara? Eu queria muito fabricar um coquetel molotov. Mas é esse túnel aqui que o jogo está falando para eu seguir. Teoricamente, né? Esse túnel me levaria até ali. Então, acho que eu vou ter que... Entregas roubadas. Mano, que entrega, velho. Parece o Correios, velho. Tem o Correios nesse jogo? Para estar roubando minha entrega, assim? Acho que nadar não é uma opção nesse jogo. Não. 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 Por que, pô, é só exercício ficar de helicóptero atirando neles. Então, né, velho. Eu acho que se é num cenário hipotético, assim, do apocalipse zumbi que acontecesse na terra, acho que com umas boas estratégias, assim, de contenção, não se causaria apocalipse mundial, assim, não. E aí, tem zumbi que nada? Isso é engraçado. É, cara, só roubar as coisas aqui, né, velho. E aí, tem zumbi que é um zumbi afogado, mano. Quem diria que eu poderia matar alguém que não respira afogado? Ou respira, né, sei lá. Porque um cara com arma leva uns 30 zumbis, hein? Pois é, mano. É tipo aquela... Questil Guerra Mundial Z. Mas será que é o moço, Gainago? Por tempo que pareça, não. Então, no Guerra Mundial Z tem aquela cena que os caras estão invadindo a cidade de Jerusalém, os zumbis. Aí, tipo, os zumbis estão virando um ônibus de tantos zumbis que estão vindo. E aí, tem três malucos escolhendo alvo. Então, gente, tipo, eles estão com uma meio 16. Aí, fica, tududum, 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 tududum. Tipo, tem 3 mil zumbis que vão ficar, tududum, tududum, tududum. Meu amigo, não solta a merda do dedo do gatilho, velho. Você tem que ter problema? Ah, quem nunca procurou coisa no lixo, né? E achou peças de metal, ó. Ah, aí sim, ó. Vou pegar aqui uma... Dolly Guaraná Dolly, né, velho? É, eu já comi aqui um negocinho, suplementos caseiros. Boa tarde, queria pedir um cheeseburger. Ficava em ilhas, já que eles não nadam. Bye, Joe Snow. É, o problema do Game of Thrones, eles podiam realmente ter simplesmente ido pra... Essos e ignorar o Esther e deixar lá os mortos. Beleza, cara, eu tô fora da vila, mas tem uma horda de infectados aqui. Acabe com eles. Somos pagos pra proteger. Então comece a proteger. Mano, o piste tava de costas, eu não sabia que era o que explodia, velho. Eu tô preso na casa, não consigo sair. Ai, velho, nossa, passei mal agora. Ai, nozes. As árvores somos nozes. Eita, caralho. Tá. Putz, mas eu vou ter que nadar de novo o negócio? Ah, não, eu acho que tô levemente perto aqui. Não, eu vou ter que nadar de qualquer jeito. E se o Rei da Noite congelasse o mar? Até ele congelar o mar inteiro, até chegar em Essos, velho. Ia ser deveras, sei lá. Eu acho que ia ser meio impossível, na real. Mas tinha umas teorias mesmo, que eles iam congelar o mar lá do lado da muralha, né? Porque a muralha tem o mar do lado, e eles iam passar por ali, vai destruir a muralha. Ia ser muito louco se tivesse um tubarão zumbi. Na verdade não, porque eu já odeio o tubarão, imagina o tubarão zumbi. Um dia eu pretendo jogar Subnautica, gente. Não sei se vocês já conhecem o jogo, mas eu espero jogar aquilo ali e perder o meu medo de fundo do mar. Porque eu tenho pavor de fundo do mar. Então se eu jogar aquele jogo ali, eu vou me assustar muito mais do que Outlast. Eu tenho certeza. Então, nada aconteceu, né? Faz uma ponte de cadáveres igual o Arthas, pra chegar em Lua Prata. É que o Arthas sabe andar com o estilo, aí na noite ele sabe, só que ele tá aprendendo ainda. Eu quero jogar ele no fogo. Ah, velho, não vai dar. Tem alguém aqui? Eu quero fazer um Coctel Molotov. Me deixa eu explodir ali, né? Tá, cadê? Cadê meu Coctel Molotov? Junta, junta, junta! Junta, junta, junta! Aqui, ó! Pux, grima, meu parceiro! Pux, grima, meu parceiro! Parcureiro, maldito! E esse bicho com esse tanque nas costas aqui, gente? Ele explode? Acho que sim, acho que sim! Eita, caralho! Nossa, mas tá vendo todos esses bichos aqui, né? Ainda bem que eu tenho o melhor contra-ataque com eles. Um belo de um chute. It's over, Anakin! I have the higher ground. Vocês não podem me vencer aqui, meus caras. Não tentem. Será o fim de vocês. Não para de vir zumbi, mano. Desse que corre. Runner, né? Explodiu um zumbi aqui embaixo. Eu ataquei fogo neles. E ainda tem zumbi. Sai daqui, velho! Fatality! Tá vivo ainda, é desgraçado, né? Eu posso chutar infinitamente, mas eu não posso bater infinitamente. Fecha o portão? Que portão, velho! Ah! Agora fica meio difícil de eu ir lá com esse bicho que corre aqui. Deu strike aqui, velho! Morreu, finalmente? Caraca! Aqui é o martelo da justiça, velho. Aqui é o Helden Hammer. For Sigma! E aí, olha como foi só gritar Sigma que eu explodir a cabeça dele. Como que fecha o portão? Tem que fechar aquele portão antes que os malditos entrem. Agora que você fala isso pra mim? Boa tarde, família. Bora, caramba! Oh! Beleza. Assim, não tem ninguém dentro da casa, gente. Caraca, é o Chaves, mano. Ah, não, 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 esquece. Pô, igualzinha a camiseta, velho. O que o Chaves me mandou? Você é o Gerson? Caraca, eu tenho o Chaves na progada dos zumbis, mano. Ah, estava muito bom pra ser verdade. Já é o bastante. Você já aguentou o suficiente. Forkin, diga isso pra mim. Janice, por favor, me deixe falar com ele. Não pode nos forçar assim. O Forkin vai acabar com você. Vamos lá, Forkin. Dê um pau nele. Pelo amor de Deus. Olha só, só não quero problemas. Mas já pagamos esse mês. Você vai nos deixar sem nada. Escuta, isso não é problema meu. Rise quer o pagamento. Então você paga. Ou as coisas complicam pra você. E pra sua esposa. Você não pode nos ameaçar. Acaba com ele, Forkin. Há um tempo. Ai lá. Ok. Aqui. Isto é tudo. Um homem de verdade acabaria com ele. É isso, então. Acho que você tem problemas maiores que dinheiro. Né, não? Deixa eu entrar aí pra roubar a sua casa, vai. Mataram 100 mil zumbis com espadas, com arma e babinha. Tipo isso. Quer dizer, não foi nem babinha, né? Tô me odiando por isso, mas peguei o dinheiro. Esse sentimento passa com o tempo. Só falta uma coleta agora, na estação de balsas, no antigo pier. Tem uma balsa? Tinha. Até a marinha mandara a balsa pro fundo da baía. Dúzias de pessoas ficaram ilhadas, esperando por outra que nunca veio. Sobrou algum barco? Sim, mas qualquer barco que tente deixar a baía é destruído. Então, eles não mataram babinha porque a escritagem deles foi imbecil, né? Algum ideia de como os infectados atravessaram o portão? Ideia? Sei exatamente como foi. Aquele mascarado idiota cerrou a fechadura. Eu sou o mascarado. Eu uso máscara. É conhecimento do nome da máscara de gás. Ele vive a céu aberto. É maluco. Uso a máscara de gás o tempo todo. Como se fosse proteger ele. E tem certeza que foi ele. Um dos guardas viu ele cerrar a fechadura e sair correndo. Alguém tem que dar um jeito naquele cara. Homem da máscara de gás. Recompensa 5 mil. E campeão aqui? Dificuldade médio. Será que eu consigo ganhar antes, cara? Homem da máscara de gás. Será ele? Zabuza Momoti, o demônio do gás oculto? Será que é ele? O famigerado? Finalmente encontrado? Zabuza Momoti? O demônio do gás oculto? Descobriremos agora. Eu tenho armas para lutar contra ele. O que é esse símbolo aqui? Eu não sei o que é, mas eu não vou chegar a tempo aí não, meu querido. Porque eu estou meio longe ali. Não tem, meu amigo. Eu estou indo te salvar. Ué, cadê o cara? Acho que ele já morreu. Eu tentei, meu amigo. Caraca, então fica vindo entrega toda hora e você pode ir lá pegar item. Dá licença, estou passando. Garotinha. Mas aí, então toda hora vai os caras do Ryze lá nos arrobar. Dessa vez, o Correios não levará a minha entrega. Valeu, André, pelos dois limões. Bom, eu vou fazer live hoje praticamente até perto da hora do Game of Thrones, viu, gente? Já que eu não fiz ontem porque eu não estava em casa, então eu vou compensar hoje. Sobreventos aqui dentro. Então seria uma pena se eu levar os zumbis para o que eu estou vendo. Sobreventos pra caramba, hein? Belos sobreventos vocês. Parabéns pelas sobreventas aí. Não, mas eu quero pegar a entrega, velho. Não quero liberar esse ponto agora. Só que aí vai ter os caras lá, né? E aí, se eu jogar zumbi neles? E se eu jogar zumbi neles? Se os zumbis não brigarem com eles, velho, não faz sentido. Não, 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 não. Olha isso, mano. Ah, tá. Achei que eu não ia brigar. Vai zumbi, zumbi. O que? O cara está arremessando faca em mim, velho. O cara é muito profissional. É, eu queria fazer um magic kit, se for possível. Joga estrelas ninjas? Boa, garoto. Ih, rapaz. Nada para usar magic kit. Estrelas ninjas premium. É hora de eu mostrar o meu potencial. Por que não veio mais zumbi, mano? Ah, que os caras são muito bons, velho. Então, se eu conseguisse colocar a estrelas ninjas, ia ser muito bom, na real. Ah, não. Só fica a lanterna UV. É. É mesmo? Sim, tá fura. Não sei arremessar a estrelas. Sim. A beleza, né, velho. Os caras arremessam 47 facas enquanto eu arremesso uma. Mas, peraí, o que dá para lutar aqui atrás? Mano, aqui é a van da polícia, velho. Não tem nenhuma 12 aqui atrás. Peraí, velho. Deve ter uma 12 aqui, não é possível, velho. Me dá uma 12 aí, jogo. Não, eu vou pegar, velho. Você não vai roubar de mim uma arma. Muito difícil aqui. Abre essa merda aí, me dá uma 12, vai. Taco de Criquete. Eu sou o Zabo, Zamamote. Eu esquivo de todas as suas facas como se fossem... Ah, beleza, velho. Eu sou péssimo nisso. É mais fácil jogar zumbis nele. Olha lá, eles estão quase indo em cima dos zumbis já, velho. Vem, gente. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Reunião, reunião. Sobe, 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 sobe. Aí, aí. Agora foi, hein. Agora foi, hein. Agora foi. O conceito de estratégia... Mano, olha os seus amigos ali atrás, cara. Sério. O cara tá muito determinado a me bater, né, velho. Peguem ele. Eu tenho um taco de Criquete. Na cara, na cara, na bunda, na cara. Ih, rapaz, o cara é profissional, mano. Agora que ele já acordou e viu o zumbi lá atrás, deixa ele brigar com os zumbis. Vai lá, briga com os zumbis. Eu vou pegar o carregamento aqui, se me dá licença, tá? Caraca, né, velho. O cara tá muito determinado a me matar, velho. Ah, velho, eu tomo dois tapas, velho. Eu morro. Eu dou dois tapas na cabeça do maluco e ele não sente nada. Eu chuto ele, ele tá de boa. Ele me chuta, eu atordou. É uma maravilha, né, velho. É muito bom, mano. Na moralzita mesmo, né, velho. É entregas roubadas. Esse correio tá foda, velho. Eu jogo 37 zumbis e os caras, eles lutam como se fosse nada. Meu personagem é um lixo. Tô bem triste, mano. Na moral, velho. Eu só queria trazer alegria para o meu povo. Dá pra subir aí, não? Seu parcurzeira de lixo. Ih, rapaz, aqui não dá pra fazer nada. Qual o problema com o meu taco de cricket, mano? Puta policiais, sempre usam um taco de cricket, né? Quem nunca abriu um avan de uma polícia e tinha um taco de cricket atrás? É realmente incrível. Quão longe é esse cara? Ah, tô chegando já. Vou pegar uns levels, né, velho. Se ficar fazendo só as main quests, eu tô ferrado. Já que é um RPG, né? Não consigo matar nenhum sobrevivente, velho. Minha voadora tinha que dar insta-kill. Só acho, só. Preciso de um mod nesse jogo. Faço a minha voadora dar insta-kill nos bichos. Boa, afogado, criatura! Mano, a água é mais efetiva que todas as armas que eu tenho, velho. Eu não preciso fazer nada. Se eu jogar na água, pronto. Pode ser quem for. Eu jogo na água, morreu. Homem da máscara de gás. Você não se esconderá de mim. Eu tenho sentidos. Arrombar, é difícil. Difícil, você diz? Difícil? FBI, open up! Caraca, mas eu acabei de arrombar uma porta e tenho que arrombar mais duas caixas, velho. Esses caírem que tá embaçado, né, velho? Chave francesa, joia, ó. Daqui a pouco eu abro uma loja, mano. Que isso? O que eu tô puxando a arma, velho? Que eu posso explodir isso aqui? Oxi. Entendi, não. Martelo. Martelo. Mas nada do homem da máscara de gás. Ele se escondeu de mim. Ele é realmente muito bom no que faz. Mas eu já tentei abrir, né? Tem algum botão que eu aperto pra ver... Eu já ganhei esse aqui, nem sei querer. Pra ver a hora? Eu vejo que tem um relógio ali na mão, mas... Eu não consigo clicar algum botão pra ver a hora. Caraca, mas o cara trancou todas as caixas da vida dele aqui, né, velho? Aguardando a hora que eu vou abrir a caixa vai ter uma M16 aqui dentro. Achei uma faca. Que dá 19 de dano, mas é uma faca. Cana de gás eu sinto muito, mas eu vou ter que... Ih, não era pra jogar ele, velho. Pra desmontar. Teria que te desmontar pra uma boa causa, cana de gás. Eu sei que isso é a arma mais útil do jogo. Mas é necessário. Mano, cadê esse cara, velho? Só tem duas casas aqui. Aqui não tinha nada, que eu já olhei. Não tem segundo andar aqui. Embaixo não tem nada. Ele não mora embaixo da ponte. Ele só pode estar aqui, velho. Fique onde está. Shakur não está querendo visitas hoje. Se Shakur não quer visitas, Shakur não deveria ter sabotado o portão na área de pesca. O quê? Do que você está falando? Não foi Shakur, foi o homem da máscara de gás. Você é o homem da máscara de gás. Eu? Você está doido? Por que alguém acharia isso? Porque você está vestindo uma máscara de gás? Mas você foi enganado, amigo. O sabotador é um impostor que se fez passar por mim pra ficarem com raiva de Shakur. Mas Shakur sabe quem foi. Shakur viu ele sem a máscara. E você viu alguém disfarçado como você? Eu vi ele atrás das rochas. Ele não viu Shakur, mas Shakur viu ele. Então é melhor Shakur me dizer quem foi. Não. Minhas informações valem ouro. Se você quer mesmo saber, primeiro vai ter que fazer uma coisa pra mim. Ai, caralho. Eu não vou te dizer. Não vamos negociar, Shakur. É claro que não. Shakur fala e você tem que obedecer. Agora, obedeça a Shakur. E o que é exatamente que Shakur quer? Tem um lago aqui perto. Minha bolsa preciosa caiu do barco e agora se perdeu na água. Meu Deus, é sério? E trazer ela pra mim. Vá, seja rápido. É sério que essa é a missão? Amigo, puxa aqui um cano, bata na sua cabeça, pega essa metralhadora aí, velho. E acabou a sua vida. Caceta, meu parceiro. Pois é, eu queria roubar a arma dele. O que aconteceu exatamente aqui que eu não entendi? Desculpa. Explodiu alguma coisa aqui ou é pressão minha? E eu não reparei. Recuperar a bolsa preciosa do Máscara de Gás. Ih, eu tenho fôlego nesse jogo ou eu sou o melhor nadador de todos os tempos? Aparentemente eu tenho fôlego. Por favor, não tenha nada aqui embaixo porque eu já estou levemente agoniado de estar nadando assim, nessas profundidades. Sobe, 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 sobe. Estou perto. Não, velho. Oh, fica de boa aí. Só fica quietinho respirando. Pode ser? Aí, vamos pra baixo. Não tem nada aqui, meu parceiro. Isso ali é meu fôlego? Caraca, tem um fôlego pra cacete, velho. Chacur será roubado? Achei que eu já estava morrendo aqui e o cara não aguenta de boaça. Chama a sua, que bolsa preciosa. Valeu, falou. Ih, rapaz, ih, rapaz. Caverna subterrânea é sempre um cagaço. Chacur. Chacur. Consegui sua bolsa. Por que você mesmo não pegou? Chacur não sabe nadar. Primeiro, a bolsa. Aí eu te digo, quem está se passando por Chacur? Ok. Tá, Chacur, me conta o que você viu. Primeiro, o impostor se esgueirou pra fora da vila. Ele é bem quieto, como agente secreto. Daí, colocou a máscara. Depois, voltou pro portão. Mas só que agora foi todo barulhento pro guarda-vê. Daí, cortou a fechadura e saiu correndo. Você o reconheceu? Pra mim, ele parecia doido. Nem um pouco como o Chacur. Mas você sabe quem ele era? Mas é claro. É um dos pescadores. Um que se disfarçou de Chacur. Beleza. Eu vou checar isso. Por sinal, Chacur, o que tem na bolsa? Meu ar. Meu ar precioso e limpinho. Agora eu posso respirar de novo. Oxi, o cara tem asma e usa a bolsa pra respirar? É isso? Chacur tem problemas psicológicos. Oxi, mano. Errei. Não, acertei. O que temos aqui? É, meu bom. Recompensa? Assassino? O quê? Esse cara é loucão. Pouco. Joga Chacur na água. É, pois é. Se desce, né? Ih, rapaz. Olha lá, velho. Acho que a conversa tá meio quente aí, hein? Se é que você me entende. Desculpa. Eu sei que essa foi horrível. Mas não resisti. Peço perdão. Bicho, esse aqui vai voar, hein? Ah, velho. Não pegou, velho. Cadê a física do jogo? Ah, lá vem o Chatonildo, né, velho. Show, Chatonildo, show, Chatonildo. Pensei já. O cara é muito sedentário, mano. O cara é um agente especial, infiltrado, que corre 10 segundos e... Você é louco, velho. Que isso, mano. Tenta olhar os carros. Mano, o zumbi não morre pra fogo, não. Porque, tipo, ele fica de boassa andando. Nossa, foi uma na testa. Ai, ia me bater... Como? Como? Beleza, o zumbi é lutador de UFC, né, velho. Toma uma porrada na cabeça, volta o equilíbrio e volta a te morder. Claramente, eu bati na cara dela e ela ficou tonta. Depois ela virou um 3060 no ar e me bateu. Beleza. Vamos fingir o que aconteceu. Fale com o guarda. Qual é a guarda? Quantas pessoas têm as chaves que abrem o portão? Poucas. Tom, Gersel ou Moussa. Valeu. Cara, o cara nem me conhece, velho. Eu perguntei um negócio puto importante pra ele e ele fala, tá ligado? Põe no apocalipse. É por isso que a galera morre em apocalipse zumbi, mano. É muito vacilo, velho. Chega alguém que você nem conhece, do nada, você dá uma informação pra você. A pessoa tá lá em cima, então. Parabéns pra essa tenda que aguentou você fazer isso. Ah, tem um negócio aqui, velho. Mais pra cima? Vasculha a casa. O que eu vou vasculhar exatamente aqui? Projeto. Uma caixinha aqui que não tá deixando eu abrir. Um armário que não tá deixando eu abrir. Outro armário que não tá deixando eu abrir. Gavetas que eu não abro. Belo vasculhamento, hein? Vasculhei. Nada. Tem que achar o que? Uma máscara de gás? É isso? É isso? Caraca, no primeiro cara que eu fui, aqui tava a máscara. Quais as chances? Agora eu vou ter que subir um andar aqui, porque senão não tá contando. É aqui, esse andar. Vamos lá escolher aqui. Nada de máscara. Nada aqui. Botou a máscara pra lavar aqui por acaso? Aparentemente não. E aqui fora? Ah, você é a culpada, né? Certeza que é você que tava causando. Jornal de batalha. Aqui. Essa aqui eu já vasculhei a casa inteira, mas não conta que eu vasculhei. Já vasculhei tudo, mano. O que é que eu faço? Tudo que é possível ser vasculhado, tá vasculhado. Já não compreendo, senhor. Tá na cozinha? Aqui, teoricamente, é a cozinha. Ah, garotinho. Boa, André. E aí, o Chaves. É que posso te ajudar, Gray. Você sabotou o portão, Gursle. Você deixou os infectados invadirem a vila. Eu? Foi o maluco com a máscara. O guarda viu ele. Mas outra pessoa viu você. Quem? Onde está? Mostre. Eu também encontrei uma máscara na sua cabana. Dá pra ver a impressão de mim com essa faca aí? Ah, velho. O que eu podia fazer? O Everton, muito obrigado pelo follow. A família não queria pagar o tributo do Ryze e ele ficava impaciente. É por isso que ele te mandou, não? E por isso permitiu um ataque a seu próprio povo? Eu tinha de convencer eles de que precisavam da proteção do Ryze. Fiz o trabalho. Então por que raios você se importa? Agora a mussa quer apagar o homem da máscara de gás. Esse é um problema? Sim, cuide pra que isso não aconteça ou vai ter que explicar por que deixou os infectados entrarem na vila. Ok, vou falar com o mussa e o guarda. Vai ter que falar com o mussa. Mussa. Você é o mussa? O homem da máscara de gás não vai mais te incomodar. Você acabou com ele? Não foi necessário. Depois do que ele fez? Você pode até não gostar, mas assassinar pessoas ainda é uma coisa complicada. Se você achar que não, vamos ter problemas pra resolver. Sem problemas, senhor. Só fiquei irritado. Nunca machuquei ninguém. Obrigado por ter falado com ele. Aí, XP de graça. Qual sub-level? Faça a terceira coleta em Fairy Harbor. Onde que é Fairy Harbor? Dá pra seguir aqui o caminho do rio. Eu acho. Eu sei que essa van azul aqui dá pra abrir. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. 19 dólares. Queria eu achar na rua 19 dólares um dia. Não tem, amigo. Eu cheguei. Caraca, eu tô muito matador agora. Marquinha, quem é o... Ah, você é o zumbi. São dois sub-verventes. Juntar! Zumbi fumante. Isso é tudo o que temos. É pra você. Então me dá. O que que você... Hã? Eu não ganhei nada. Oh! Dá minha recompensa. Eu não peguei nada. Oh, maldito. Caraca, eu não peguei... Caraca, tá fácil demais. Qualquer zumbi. Você ajuda os caras por nada. Cara, isso é só recompensa. Caraca, tá bom. Eita, boa. Escala aí, quero ver. Escala aí. Escala aí. Senai, é boa? Escala aí. Ih, escalou mesmo, velho. É boa. Vira-patê, caramba! Isso aqui não dá pra abrir, isso aqui dá? Dá! Mano, só tem fumante nessa região, velho! Esse apocalipse zumbi não tem nada de vírus não, velho! Cara, que susto que eu tomei filha da puta! Que susto que eu tomei desgraçada! Ahn... tem uma entrega aqui, parece... O Rise ta meio bom essa entrega, né? Tô nem aí, bicho! Não atire no mensageiro, só tô tentando sobreviver, como todo mundo. É? Também estamos. Rise disse que protegeria a gente, mas até agora ele só pegou o nosso dinheiro. Não há proteção, só ameaças. Com você vai ser diferente? Olha, eu só quero acabar com isso, o que é que eu preciso fazer? Te lembrar que é fácil pra caramba atirar fogo em tudo por aqui? Meu Deus! Vocês são os malditos monstros! Todo meu dinheiro tá naquela bolsa, pega e dá-o fora daqui! Se servir de consolo, eu não gosto de fazer isso. Preferia estar ajudando vocês. E mesmo assim você continua, não é mesmo? Reza a lenda que seu personagem fuma esse cigarro. É, acho que é, mano. Só pode, porque... Caraca, tem cigarro pra todo mundo aqui, né, velho? Dá o dinheiro aí, caramba. Agora eu vou embora. Ok, Karim. Fiz a coleta na estação das balsas. Certeza que eu vou pro inferno depois dessa. Bem-vindo ao clube. Agora volte e receba seu prêmio. Bom trabalho! Picareta! Virou Minecraft agora, né? Faga do pescador. Eu não quero comprar o cacetete não, meu querido. O taco de cricket, pelo visto, é uma arma comum no apocalipse zumbi, né? A chave eu quero de beisebol. Temos aqui... Cri mais itens, aumento o espaço, energético tem mais efeitos duradouros... Coloca essa aqui, vai! Coloca essa aqui, vai! Os caras normais são sempre os primeiros a pegar as empresas. Ah! 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 Deve estar com pressa, não éroduce com o perigo! Saiu correndo e... e é isso. O zumbi abriu a porta ali, foi isso? Ih, minha arma está indo neste caso Valeu Andrei pelo limão, muito obrigado pelo apoio O que você acha que a gente deveria jogar depois de Dead by Daylight? Não, depois de Daylight Assim, pode ser Dead by Daylight O que você acha que a gente deveria jogar? Vamos derrubar a escada no estilo Nazaré Tedesco Vixe, o zumbi está verde aqui, meu parceiro Ih, esse aqui vai ser bonito, hein? Vai explodir lá em baixo Ixi, mano Por que esse ali está saindo um gás dele, velho? Etericamente deveria estar saindo um gás de todos, né? Já que nem vou tomar banho Não vou matar você não, estou só gastando minhas armas Dead by Daylight Crane Crane, Crane, está na escuta? O que houve? Alguém se transformou no 18º andar A gente está fazendo o que pode para conter a situação, mas... Não dá para amenizar isso, Crane A gente precisa da tesina agora O Rhys me prometeu duas caixas, Bracken Duas caixas Estou fazendo essa merda o mais rápido que posso Só... Meu Deus, só se apressa, por favor Vai explodir! Não explodir nada O jogo me decolou Minha vida está uma maravilha E eu estou fazendo parkour Não... Caceta, meu parceiro Estou muito longe Esse túnel aqui é aquele que não dá para passar, né? Ou dá? Dá Que? É sério? É sério mesmo que não dá para sair daqui? Caraca, né velho Que bela... Que belas turnos de bosta esses aqui Nenhum dá para passar? Vamos lá Perfect World? Caraca, velho Se eu não me engano o server de BR de Perfect World até fechou já Olha o zumbi com martelo, mano Até o zumbi tem arma melhor que eu, velho Vamos lá, velho Zumbi zica, mano Quero só matar essa que corre aqui para ela não me seguir Pô, não rola fazer um Molotov não? Acho que não, né? Deixa a galera levantando igual o show de rock, mano Galera carregou ali igual o show de rock, velho Pulou do palco e carregou Ai, não morre, velho Não morre Aí foi Esses túneis são tudo uma bosta Nenhuma porta que não seja de missão não abre aparentemente, né? Tá... do que tabulado aí, meu filho? Bem afobado não Pera, vocês não querem Dead by Daylight ou quer Dead by Daylight? Porque um falou Dead by Daylight e o outro falou não Vocês tem que atacar no acordo, gente Senão eu jogo qualquer coisa Bons tempos com a tábua Saudades tábua Bons tempos no Dead by Daylight que você luta com o Remo Ah, beleza, né? Quê? Ah, beleza, aprenderam a jogar bomba agora Os zumbis estão muito evoluídos, né? E eu não tô achando um caminho para chegar onde eu quero Mais um túnel bloqueado Pô, não tem um túnel que dá para passar nesse jogo, velho? Túnel é um bom atalho, velho Se eu cair aqui eu vou tomar dano E eu tô com pouca vida sem medkit Ai, ferrou! Como é que eu vou descer aqui? Aqui, tá... Vamos encontrar o nosso caminho Sobe aqui Escuto uma galera gritando Não sei se é todos os zumbis que correm Ok, pra cá Tá... Rainy, quão perto você está? Eu não sei, acho que na metade do caminho de volta Preciso que você se desvie um pouco Ah, por quê? Uma de nossas patrulhas saiu do radar perto do mercado Isso lá é problema meu? Estou fazendo com que seja Veja se consegue encontrá-los ou não precisa voltar É, beleza, né velho? Estou bem exaço aqui para buscar uma patrulha mesmo Não tem como fazer medkit Para fazer bombinha Talvez me ajude Labaredas, o que isso aqui faz? É tipo um foguete? Dá para soltar foguete no jogo? Calma aí, velho Labaredas Estás, olha que dá para soltar um foguetão no jogo, velho Calma aí, velho Vou ficar só soltando rojão no zumbi Vamos ver, vamos ver Ah, uma flare, velho Ah, achei que era um rojão, mano Fiquei mal decepcionado agora Tem o tono dos corredores, mas não é bom para você ir lá agora Ué Por quê? Vai ter só zumbi que corre? Porque se for isso é tranquilo É, mano Nenhuma porta abre, velho Tudo trancado Todo mundo lembrou de trancar antes do apocalipse Ah, não, não, não devia ter subido aqui, né? Não, não devia ter subido aqui só É, não devia ter subido aqui só Estou chegando... quem está passando a rádio a essa hora? Ali é o cara que quer se matar, que eu tentei ajudar da outra vez Eu sei que vou tomar um susto alguma hora com quem vai se transformar A torreta está no final do prédio Se a torreta virar 360 já é melhor que muito Tachanka Tachanka, Rainbow Six O cara que vira mesmo O cara consegue virar 360 com a torreta, o cara é muito profissional Tá boa, ah não Pregado hein A arma mais efetiva do jogo Olha o cara atirando no ônibus Eu falei, esse cara tem olho biônico Como é que ele está me vendo aqui? O cara é muito bom O cara é muito bom O cara é muito bom O que eu faço com essa chave? Socorro Vai granada no carro perto do posto? O cara é muito bom Ah que timing né velho Tem que vir um zumbi desse que corre mesmo agora? Eu acho que era só da música Não tinha zumbi nenhum Eu olhei no carro perto do posto ali Chave do furgão Que furgão? Mas não tem como abrir Porque tem o cara ali né Ruxa nele? Não deu Eu já tentei Dizem que eu posso virar teu padrinho E doando um diamante por mês no de live Porque tecnicamente eu estou dando mais de um real Então daria Ué tranquilo mano Do jeito que você puder ajudar eu aceito Você decide como YOLO Mano o cara nem sabe onde eu estou Mas ele está me acompanhando no mapa ali Isso é tudo? O que que eu faço��se? Qualquer lugar que eu for ele me mata andando Those of us Na moral, foda-se, odeio esse cara, foda-se, não quero mais